Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de matemática para você, querido estudante, querida estudante do oitavo e do nono ano. Essa é a aula de número 12. Eu sou o professor Iago Ramos, nós já estamos juntos nessa jornada, algumas aulas. Você já me conhece, eu sou professor de matemática, professor lá da escola municipal Faustino Dias Lima. Eu tenho pele branca, meu cabelo é preto, estou vestindo uma camisa azul marinho e por cima um jaleco branco. Atrás de mim, o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, nossa queridíssima e majestosa princesa do sertão. Professor, o que é que nós vamos aprender nessa aula? O que é que eu e o professor Iago, junto com você, vamos aprender nessa aula? A gente vai ver aí, né, alguma coisa relacionada às equações, certo? A elaborar, né, problemas ou resolver problemas, onde a gente consiga usar equações, principalmente para essa aula, equação do primeiro grau, certo? E aí a gente vai ver todo esse contexto acontecer nessa aula, tá bom? Então, sigamos, porque a gente já vai para o nosso quadro, né, o nosso quadro virtual. Olha ele aqui. E você deve estar estranhando, né? Professor, isso aí estava na aula passada, na aula anterior a essa, na aula de número 11. Verdade, né? Estava lá, isso também na aula de número 11, mas a situação aqui muda um pouquinho. Ó, essa situação aqui muda um pouquinho do que estava lá na aula de número 11. Então, você já conhece o contexto disso daqui, né, que foi apresentado na aula anterior, assim como esse aqui também. Quando você olhar, você vai lembrar, ó, professor, isso aí também estava no quadro da aula anterior a essa, verdade. Mas aqui, a forma como a gente vai construir aqui as coisas, vai mudar pouquinha coisa, certo? Para a gente cumprir o propósito do que a gente tem para aprender nessa aula. Então, já vamos começar por aqui. Você lembra desse desafio que eu trouxe? A gente descobrir, com uma expressão algébrica, né, montar uma expressão algébrica, que com ela a gente consiga encontrar a idade com a qual o matemático Diofanto morreu, né? Com esse probleminha que está colocado aqui, ó. Tá? Então, a gente vai lembrar do que a gente fez na aula anterior, cumprindo o propósito dessa nossa aula. Belezinha? Então, bora lá. Para ser mais direto, já vamos pegar daqui, ó. Aqui jaz o matemático que passou um sexto da sua vida como menino. Um sexto da sua vida significa a idade daquela pessoa dividida por três. Lá na aula anterior, nós escrevemos isso dessa forma. Olha só, eu abaixo a cabeça de vez em quando para conseguir ver e digitar, certo? Então, nós representamos a idade de Diofanto por X. Você lembra disso da aula anterior? Se você assistiu a aula anterior, com certeza você irá lembrar, certo? Eu vou, mas eu vou deixar isso anotado aqui na tela, para a gente não esquecer, né? Vamos anotar o seguinte, ó. Idade que Diofanto morreu. Vamos usar a letra X, porque quando a gente não conhece um valor, quando a gente não sabe uma quantidade, né? A gente representa isso usando uma letra. E é o que a gente está fazendo aqui agora, certo? Só que Diofanto só viveu esse um sexto da idade dele? Não. Ele viveu mais um dozeavos da sua vida. Ó. Um dozeavos da sua vida. Vamos fazer direitinho, né, professor? Haha. Um dozeavos da sua vida. Ó. Então, um sexto mais um dozeavos da vida dele. Então, mais... Um dozeavos da vida dele, né? Um dozeavos. Lembre-se que a idade que a gente não conhece, a gente está chamando de X. Só que não vai parar por aqui. Vai ter mais uma parte da vida dele, onde ele viveu um sétimo da sua vida. Então, mais um sétimo da vida dele, né? Da idade que ele morreu. Então, e a gente já sabe que um sétimo da idade que ele viveu é a idade dele, que a gente está chamando de X, dividido por sete. Depois dessas três fases da vida dele, cinco anos após nascer o filho. Então, isso que ele já viveu, passados mais cinco anos. Então, é isso aí. Mais cinco. Olha só. Mais cinco. Depois, ele conviveu com o seu filho metade da sua vida. Metade da vida de Diofanto. Metade é dividir por dois. Então, metade da vida dele vai ser a idade que ele morreu, que a gente não sabe qual é, dividido por dois. Então, mais a idade dele, dividido por dois. Bacana. Opa. Não é aqui. É aqui. Belezinha. Bom, na última aula, a gente viu que isso aqui é uma expressão algébrica. Isso aqui permite achar a idade com qual Diofanto morreu. Mas só tem um detalhe. Juntando todos esses períodos da vida dele, isso tem que ser igual à idade que ele morreu. Juntando todas essas fases que ele viveu, tem que dar o total da vida dele. Tá? Então, isso tem que ser igual à idade que ele morreu. Só que a idade que ele morreu, a gente chamou de X. Então, isso aí é igual, tem que ser igual, tem que dar a idade que ele morreu e que a gente está chamando de X. Pronto. Esse é o detalhe que muda em relação à aula passada. Tá? Tá, professor? E só esse igual a X muda o quê? Daqui a pouco eu vou explicar pra você. Certo? Porque antes, vamos voltar pra aquela situação do preço da gasolina de novo. E na aula passada, a gente chamou esse... Não foi nem o preço, na verdade. Foi a capacidade total do tanque do carro. A gente chamou de L. L tem a ver com litros. Tá bom? Então, L tem a ver com litros. Então, vamos puxar aquilo pra cá. Beleza. E a gente viu na aula passada que pra gente descobrir quanta pessoa paga pelo que ela abasteceu, é só multiplicar o preço do litro pela quantidade que ela abasteceu. Se ela vai abastecer o tanque todo do carro, que é uma quantidade que a gente não conhece, a gente tá chamando de L, então vai ser 5,79 vezes L. E a gente encontrou isso na aula anterior. Então, 5,79 vezes L. Só que agora vai ter um detalhezinho aqui, muito importante. Por quê? Porque a situação tá diferente da aula anterior. O que é que tá diferente? Ele diz assim, ó. Considere que o preço do litro de gasolina comum em um determinado posto de combustível é 5,79, e que uma pessoa abasteceu a capacidade total do tanque do seu carro e pagou. Nessa situação, ele pagou R$260,55 pra encher o tanque do carro. Qual é em litros? A capacidade total do tanque do veículo mudou. Na aula anterior, a gente só queria a expressão algébrica, que permite a gente calcular quanto ele pagou. Aqui tá dizendo quanto ele pagou e quer saber quantos litros que ele abasteceu. Bom, professor, aí, ó. Era só eu pegar R$260,55 e dividir por R$5,79 e eu descubro a quantidade de litros. Certo. Raciocinou correto. Se você pegar o que ele pagou, que é R$260,55, dividir pelo preço da gasolina, a gente descobre quantos litros ele abasteceu. Ou seja, pensando o inverso, a operação inversa, se você pegar o preço do litro, multiplicar pela quantidade que ele abasteceu, isso tem que ser igual ao que ele pagou. E é isso que a gente vai escrever nessa expressão. Tem que ser igual ao que foi pago. E o que é que foi pago? R$260,55. Prontinho, prontinho, e prontinho, e prontinho. Deixa eu só te dar o detalhe aqui agora. O que é que muda em relação à aula passada? Na aula passada não tinha esses iguais aqui, ó. Esses iguais. Ô, professor. Desculpa, gente. Ó, não tinha esses iguais. E agora tem esses iguais. Porque agora a gente está vendo, né? Um assunto, um conteúdo chamado de equação. 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 Isso que a gente escreveu aqui é uma equação. Tá? Eu vou anotar isso aqui na tela pra você. Isso é uma equação. Eu vou aumentar esse nome. Vou deixar ele grandão pra gente enxergar melhor, né? E vou até colocar ele numa cor vermelha. Olha só. E deixar ele bem destacado. Ó. Isso é uma equação. Isso aqui é uma equação. Se eu quebrar a palavra equação aqui, ó. Se eu quebrar ela aqui, ó. Eu tenho essa primeira parte, equa. E equa significa igualdade. Olha a igualdade aparecendo aqui. Certo? Da mesma forma, da mesma forma, naquele probleminha da idade de Diofanto. Ó. E isso aqui, essa expressão que a gente encontrou, também é uma equação. Equação. Opa, eu quero maiúsculo, né? Pra chamar atenção. Ó. É uma equação. Também já vou deixar ele grandão, pra gente conseguir ver melhor. E já vou colocar ele num vermelhão pra dar destaque. Ó. Isso aqui é uma equação. Olha o que eu falei. A palavra equação, quando a gente quebra ela aqui, equa, significa igualdade. Ah, professor. Então, peraí. Deixa eu pegar a aula de antes com essa aula. Tem ali cálculo envolvendo número e letra. Isso é expressão algébrica. Só que essa expressão algébrica tem igualdade, professor. Então, se eu quero dizer que equação são expressões algébricas que têm igualdade, Ótimo raciocínio. Se você pensou dessa forma, você raciocinou direitinho. Direitinho. Certo? Então, deixa eu trazer pra você aqui, ó. A definição do que é equação. O que é equação, tá? Olha só. É uma sentença matemática. É uma sentença matemática. com o sinal de igualdade em que números desconhecidos são representados por letras. Ó. Cálculo envolvendo números desconhecidos representados por letras, expressões algébricas, que têm igualdade, vira equação. E essas letras na equação são chamadas de incógnitas. Incógnita significa desconhecido. Na expressão algébrica, as letras são variáveis. Qual é a diferença, professor, de variável para incógnita? Variável diz, muda o tempo todo. Então, na expressão algébrica, a letra pode ter qualquer valor. Esses valores podem mudar. Na equação, o valor da letra é apenas um. Só um valor que resolve aquela equação. É chamado de incógnita. Tá bom? Beleza, professor. Bacana. O que é isso aí agora? Isso aqui são exemplos de equações. Essa primeira equação que eu já deixei destacado em vermelho, ela é uma equação do primeiro grau e a incógnita, a letra que só tem como resposta um valor, é o x. Professor, por que do primeiro grau? Porque isso tem a ver com uma coisa que você vai estudar um pouco mais à frente. Então, acho que nem é importante agora explicar por que é do primeiro grau. Eu quero que você saiba que é uma equação e só tem, na vermelhinha ali, uma incógnita, uma letra só, ela é a incógnita x. Já na segunda equação, tem duas letras, tem duas incógnitas nessa equação. M e N. Por que é a equação? Porque tem a parte algébrica e tem a igualdade. Isso é a equação. Essa equação também é do primeiro grau com a incógnita M e N. Belezinha? E mais um exemplo aqui embaixo é essa equação A elevado ao quadrado ou A elevado a 2 igual a 4. Essa equação já é uma equação do segundo grau. Segundo grau. Eu disse que esse negócio de grau fica mais claro para você depois com um conteúdo mais à frente que você possa estudar. Certo? A incógnita dessa equação é uma só e é a letra A. Tá bom? Mas, professor, como é que resolve? Como é que faz contas? Como é que é o cálculo para essas equações? Bom, a parte de cálculo já é uma parte para ser vista em uma próxima aula. O importante dessa aula ainda não é aprender a como calcular com equações. Não é como resolver equações. O importante para essa aula é outro objetivo. Certo? É outra coisa para a gente entender. E o que é que é importante para a gente entender nessa aula? Vamos voltar aqui para os nossos slides bacaninhas. antes de tudo eu quero que você tenha gostado dessa aula porque eu gostei. Certo? Espero que além de ter gostado você tenha conseguido entender o que a gente trouxe aqui para essa nossa aula. Certo? E o que é que foi importante nela? Perceber tem um errinho aqui tá? Tá udo mas na verdade é uso. Desculpem. Perceber o uso de equações do primeiro grau em situações do cotidiano como eu mostrei para vocês. Aquela situação do posto de combustível a gente não conseguiu escrever uma equação então é importante a gente perceber que tem situações que estão à nossa volta e que é possível enxergar nelas equações nesse caso é a equação do primeiro grau eu disse que essa parte do grau da equação é uma coisa para se entender depois isso e o importante nessa aula foi a gente saber o que é uma equação do primeiro grau é definir a equação do primeiro grau o que é que é na verdade eu defini a equação né disse o que era equação tá essa parte do grau volta a dizer é uma coisa para se entender um pouco mais a frente tá bom mas não para por aqui você não pode parar de aprender nessa aula você pode continuar aprendendo aí aonde você estiver que tal pesquisar por exemplo outras situações do cotidiano onde você consiga enxergar o uso de uma equação né se você já tiver esse conhecimento do grau então vá direto na equação do primeiro grau se não equações de uma forma geral então existem situações que a gente consegue fazer uso de equações tá bom beleza é isso aí já vou me despedir de você nessa aula tá bom a gente se vê numa próxima olha o meu recado mais uma vez você precisa começar a acreditar nisso porque matemática não é problema matemática é solução valeu a gente se vê depois a gente se vê